As vezes, os heróis precisam fazer coisas ruins para que os vilões paguem Soldado blindado, poucos podem ser dispostos a dar a vida pra servir e proteger Soldado blindado, poucos podem ser dispostos a dar a vida pra servir e proteger Soldado blindado, poucos podem ser dispostos a dar a vida pra servir e proteger Soldado blindado, poucos podem ser dispostos a dar a vida pra servir e proteger Honro o meu código, honro a minha farda, não sou filho ou pródigo, não fujo da batalha Eu luto e venço, mesmo se eu caia, levarei comigo vários irmãos metralha se sangrou Pelas minhas mãos, coração vibrou, já era um ladrão, se caiu frente a minha visão Meu fuzil horror, a minha missão, vi a dor nos olhos, vi o sofrimento Vítima caída naquele momento, ódio tomou posse do meu pensamento Fui a caça, pronto pro fuzilamento Soldado blindado, poucos podem ser dispostos a dar a vida pra servir e proteger Soldado blindado, poucos podem ser dispostos a dar a vida pra servir e proteger Soldado blindado, poucos podem ser dispostos a dar a vida pra servir e proteger Soldado blindado, poucos podem ser dispostos a dar a vida pra servir e proteger Fez a fita que quis, caiu na prisão, se arrepende é o que diz Quando houve a sentença, oito de recusão, é sua penitência Já era ladrão, vai pagar por seu mal, conhecerás agora o que é medo real Tranca o bandido, chora ao ver a cela, foi definido sua vida Já era o sombrio, o que espera, aqui não tem perdão O soldado só para ao cumprir a missão Tenta só te imaginar, chegou sua hora, vai pagar por seus pecados, peso na gaiola Soldado blindado, poucos podem ser, disposto a dar a vida pra servir e proteger Soldado blindado, poucos podem ser, disposto a dar a vida pra servir e proteger Soldado blindado, poucos podem ser, disposto a dar a vida pra servir e proteger Soldado blindado, poucos podem ser Disposto a dar a vida pra servir e proteger O espírito em quebra-verdes temido, eu quero paz O rocão na proteção, só guerreiro audaz Lebre tem toda a fuga, rai e eu já não me aguento Acelerei com tudo, a BMW 800 Desde 2004 na proteção do incivil Morrando Pernambuco e a pátria amada Brasil No campo de batalha, sempre arriscando a vida O canta no asfalto, protege sua família Sinto muito orgulho, eu tô seguindo o juramento Amor a rocão, nas minhas veias correndo E ajetar tá na rua e lebre não tem perdão Melhor não tentar sorte, mão na cabeça pro chão Munição no pente, olho na mira, dedo no gatilho Se tentar a sorte, se liga, vai tomar tiro Cavaleiro de aço, pilota XRE Rapido como uma águia, vagabundo vai perder Munição no pente, olho na mira, dedo no gatilho Se tentar a sorte, se liga, vai tomar tiro Cavaleiro de aço, pilota XRE Rapido como uma águia, vagabundo vai perder Eu sempre dou o meu melhor em busca do braçal Seguindo a doutrina que pra mim já é normal Carrego com idealismo, onze tá em silêncio Cavaleiro honrado da Getar é referência Nossa guerra nas ruas, combatemos todo dia Com honra, honestidade, nós somos uma família No ninho das águias tem o águia 66 Sargento referência, corre o sangue na veia Policial, pra nós já é normal Bater de frente com a morte, nenhuma profissão é igual Nós somos águia, guerreiro do asfalto Antirrespeito e justiça sempre vai falar mais alto É munição no pente, olho na mira, dedo no gatilho Se tentar a sorte, se liga, vai tomar tiro Cavaleiro de aço, pilota XRE Rapido como uma águia, vagabundo vai perder É munição no pente, olho na mira, dedo no gatilho Se tentar a sorte, se liga, vai tomar tiro Cavaleiro de aço, pilota XRE Rapido como uma águia, vagabundo vai perder Esse som é uma homenagem pra Rocan de Pernambuco Ao Águia 20, Águia 95, 74 Águia 66 E a toda a polícia militar do estado de Pernambuco Tamo junto Pro Polícia Civil, JC Rap Pro Polícia Civil, JC Rap Sede é de justiça, mas sempre estou pelo certo Siga a lei, o papo é reto, não dá mole Fique esperto, se vacila, estarei perto Fui timado, eu sou a lei Abre a porta, não vai, abre, chuta e arromba com o sensei Desvendando crimes que não tinha solução Invertigado na sessão, o caçapu de recompensa Com muito trabalho resolvo a situação E mostro que os vacilão com o crime Aqui não compensa Chegou sorrateiro, nem percebeu o meu plano Cê tá preso, tão gemado, não esperava Tô paisano na cintura, tá cantando uma canção de Nina Vamos botar pra dormir, bandido que nos enfrenta Não adianta nem tentar, corpo treinado Eu sou sagaz, pensou que ia me agredir Deve tá drogado demais Esquivo, imobilizo, tu nem vê a reação Sem usar minha funcional, te mando de cara no chão É só o bop que veste preto Quem mais prende no Brasil Nosso bote é o mais certeiro Eu sou a Polícia Civil Fazendo a lei ser cumprida Na corrida entre o caos Sou a fronteira mais forte diante de homens maus É só o bop que veste preto Quem mais prende no Brasil Nosso bote é o mais certeiro Eu sou a Polícia Civil Fazendo a lei ser cumprida Na corrida entre o caos Sou a fronteira mais forte diante de homens maus É suspeito, eu monitoro, é culpado Não tem perdão, seu telefone grampeado Só digital na minha mão Sempre em trabalho conjunto Não deixo nada escapar Dentro da corporação Todos compõem o seu lugar É suspeito, eu monitoro, é culpado Não tem perdão, seu telefone grampeado Só digital na minha mão Sempre em trabalho conjunto Não deixo nada escapar Dentro da corporação Todos compõem o seu lugar Analisando o local onde o crime aconteceu Produzindo provas pro inquérito policial Olhando evidências, tu já sabe quem sou eu Eu faço parte da PC como perito criminal Sempre investigando e realizando inspeções Faço mandados e cumpri, eu faço a lei ter valor Sem deixar passar nenhuma das infrações Não me conhece, me apresenta, eu sou o investigador Burocracia comigo, resolvo todo o problema Quando precisam de mim, eu não deixo ninguém na mão Se ficou a dúvida, resolvo seu dilema Colado com o delegado, me chame de escrivão Planejando operações, fiscalizando serviço Tô cumprindo com eficiência, logo deixando um legado Levando a corporação no peito com compromisso Mais brabo dessa sessão, me chame de delegado Flow Polícia Civil pra você ver Pode crer, toma e flow PC No som do JC, duvidou, cê vai ver Ativa o modo que o varda preta e fuzil É Polícia Civil Flow Polícia Civil pra você ver Pode crer, toma e flow PC No som do JC, duvidou, tu vai ver Ativa o modo que o varda preta e fuzil É Polícia Civil Mike Zero, o Rap Flow, Rony Preta Numa dessas averiguações, a equipe Rony Constatutou que o veículo tinha sido roubado na partida da manhã Tentou uma abordagem na Belscurciato, não conseguiu E nova tentativa de abordagem Ele parou o veículo e apontou a arma para os policiais Então, pra resguardar a segurança dos policiais Houve os espadas e ele acabou em cima Rony Preta chega assombrando o marginal No confronto tá ligado que o final vai ser letal Pra parar de pé, você sabe que é muita treta Na natureza especiais, isso aqui é Rony Preta Mike Zero, um do estado do Paraná Terra da Rony Preta que tá pronta pra caçar ladrão Os mala tá tudo com c*** na mão A noite é fria, tipo água nesse chão Ronda sensiva, de natureza especial Farol apagado, braço pra fora Quatro guerreiros, cara de mal É a marca preta O seu pronto alto, a vinte por hora no escuro Não troca, lá vem a bruxona O terror dos vagabundo Senhor, guia-nos na guerra e nos leva seguros pra casa Pra que os ímpios sintam o piso da justiça pela nossa espada Sem conto de fada, combate-te bravo, fada camuflada Brás forte, se liga malandro, tamo na rua É a Rony Rony Preta chega assombrando o marginal No confronto tá ligado que o final vai ser letal Pra parar de pé você sabe que é muita treta Na natureza especiais, isso aqui é Rony Preta Rony Preta chega assombrando o marginal No confronto tá ligado que o final vai ser letal Pra parar de pé você sabe que é muita treta Na natureza especiais, isso aqui é Rony Preta Missão data, missão cumprida, vamos a lutar O Paraná é todo nosso de ponta a ponta E quando pelas nossas mãos houver derramamento de sangue Lembra-te do clamor dos aflitos, pois somos Rony Sempre em QAP, QRV, quando solicitado Vamos pra cima sem dó, sem chance de fuga Acompanhamento tático, certeza que cê quer trocar tiro com os brabo Poucas ideias pra quem tenta, o final é nefasto Esse cotando que a maioria tem medo Quem poupa o lobo perde as ovelhas, mano, tudo tem preço Prevalecemos contra os injustos enquanto cês dormem Para que o bem sempre vença o mal, amém Rony preta chega assombrando o marginal No confronto tá ligado que o final vai ser letal Pra parar de pé você sabe que é muita treta Pra natureza especiais, isso aqui é Rony preta Rony preta chega assombrando o marginal No confronto tá ligado que o final vai ser letal Pra parar de pé você sabe que é muita treta Pra natureza especiais, isso aqui é Rony preta Rony preta chega assombrando o marginal Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão Guerreiros camuflados Guerreiros camuflados surgem na escuridão Sempre com força e honra, sei que nunca estará sós Sempre mantendo a fé que nos torna invencíveis Guerreiros camuflados se preciso invisíveis Conceder o Senhor no fragor do combate A sabedoria pra vencer a cada embate Ainda que seja grande a tormenta em meu coração Envia teus anjos pra que sejam minha proteção Incomparável honra, infinita justiça Conduz nossa barca, mantenha ela na pista Tua fiel lealdade, eu suplico a voz E que o mal sucumba para sempre diante de nós E que o mal sucumba para sempre diante de nós Guerreiros camuflados surgem na escuridão Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão Guerreiros camuflados surgem na escuridão Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão Guerreiros camuflados surgem na escuridão Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão Guerreiros camuflados surgem na escuridão Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão Família Rotam, espalhada no Brasil Sai cantando pneu e na mão porta um fuzil Chegando de quebrado, vagabundo treme Não tem como fugir dos caçadores da PM Treinamento constante, sem admitir falha As vezes faz justiça com o fogo da metralha Por todo o Brasil, entre becos e vielas Senhor guardo os estíveis, envia teus sentinelas Todo policial, independente de estado Combata um bom combate, pois assim será lembrado Nenhuma folha cai do céu Sem o crivo do Senhor pro cidadão Eu trago paz e pro ladrão caos de terro Guerreiros camuflados surgem na escuridão Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão Guerreiros camuflados surgem na escuridão Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão Guerreiros camuflados surgem na escuridão Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão Guerreiros camuflados surgem na escuridão Enviados de Deus no mundo pra caçar ladrão Guerreiros camuflados surgem na escuridão A sirene tocou, acho melhor parar Melhor não tentar a sorte quando eu for te enquadrar Tento se disfarçar com o intrigador de iFood A vida não é cena de filme de Hollywood Cê pensou em correr na situação de hostil Cê sabe que está na mira do meu fuzil Cresceu achando que a vida do crime compensa Infelizmente é assim que a molecada pensa O trabalho é cruel, não posso ter piedade Mesmo ele se achando vítima da sociedade E se tenta correr, eu não vou recuar Eu vou te pegar e eu tô pronto pra atirar Eu honrarei a farda, vou servir e proteger O cidadão de bem é que não pode temer Às vezes tenho pena daquele moleque novo Que cresceu só com a mãe achando que era pouco Que procurou a rua para preencher vazio Que encontrou no crime esse caminho sombrio Que buscou a maldade porque não conhece o bem Que pensa que é livre mesmo sendo um refém Quando eu tô na barca, mano, eu vejo de tudo Vejo quem é sombrio, quem tá em cima do muro Vejo quem se perdeu, quem nunca teve futuro Vejo a mãe chorar porque o filho foi burro Nunca quis estudar, preferi os amigos Aqueles que levaram pra beira de um precipício Meu trabalho é cruel, não demonstro piedade Eu cumpro meu dever e mando pra trás as grades Já me peguei em casa chorando por piedade Porque prendi alguém que só não viu a verdade E quando eu vi cirafarda, certeza pode apostar Melhor não sair de casa, é seu dia de azar E eu tô pronto pra caçar, marginal é minha missão Hoje é sexta-feira, vou encher o camburão Seu dia de azar é hoje, eu tô com sangue no olho Cumpri minha missão, vale mais que um tesouro Os guerreiros da polícia militar Que sempre dia e noite tão na rua pra caçar Na rua e na chuva, eu tô no verão, inverno A meta é pegar os bandido e mandar pro inferno Quem não tenho é de quem sofre um assalto Onde a impunidade no Brasil fala mais alto Mas como eu sou guerreiro, não desisto da missão Arrisco minha vida todo dia na função Essa é a vida que eu escolhi ser da polícia militar Que não é pra qualquer um nesse fardo carregar Sou guerreiro, fui forjado, combato o crime Essa é uma história que não é cena de filme Música Música Cuixa amado pra quem é Cuixa amado pra quem é Sou a porta entre o gente e o aldeco lar a matar Sou a porta entre o gente e o aldeco lar a matar A pele do inimigo eu puro o macho da bandeira A pele do inimigo eu puro o macho da bandeira Por isso eu tô chamado de faca na caveira Lugar de ladrão é na cela ou no caixão No fundo do poço é literar o meu perdão Lugar de bandido é no sombrio banido É faca na caveira, criminoso tá fudido Faca na caveira, é faca na caveira Arranco a sua pele e faço ela de bandeira Sou faca na caveira, eu sou faca na caveira Arranco a sua pele e faço ela de bandeira Não à toa, eu escolhido pra matar bandido Não vem falar agora que você tá arrependido Vim no moto casca grossa, vou dar esse vitimismo Na vida eu passei fome e mesmo assim fui decidido Foco na minha mente, exterminar bandido E cada um que morre me torna bem suscetido Sem dó desses safatos, eu fui escolhido E acabar com essa raça é meu desejo ativo Lugar de ladrão é na cela ou no caixão No fundo do poço é literar o meu perdão Lugar de bandido, é no sombrio banido É faca na caveira, criminoso tá fudido Sou faca na caveira, faca na caveira Arranco a sua pele e faço ela de bandeira Eu sou faca na caveira, sou faca na caveira Arranco a sua pele e faço ela de bandeira Roda o casca grossa, marginal pra foto Tá com pedra irmão, leva pra sua casa Pois na rua o cão vai sangrar na bala Quem defende o bem já tu diz o mano Quem ressarce a vítima mata no assalto Direitos humanos não querem saber Protegir os vermes, foda-se você Então tô aqui, nivelando o jogo Eu caço o furo no aço marginal Eu taco fogo, malandro fogado não vai ter perdão O metal forjado para o coração Vensor dos inocentes, combate os decadentes Demônio entre nós, ao meu vez já tem os dentes Já sabe o que lhe espera, a copa ou fria cela E se tentar correr, CPF se cancela Lugar de ladrão é na cela ou no caixão No fundo do poço é literar o meu perdão Lugar de bandido, é no sombrio banido É faca na caveira, criminoso tá fudido É faca na caveira, é faca na caveira Batulha, 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 batulha a noite inteira Batulha a noite inteira, escutei, escutei, escutei A risada na caveira, a risada na caveira Iááá, iaááá Somos os mais brabos do Rio Conhecido em todo o Brasil Vocês tremem ao nos ver passar Com a maldade vou acabar Sente a pressão do hip hop, tomba marginal de glock Já falei que o time é top, no ataque é o bop Farda preta, boina preta, cor de luto, bandidão Tá caveira no bração, pois no final, pouco serão RJ é pesado, criminalidade em alta Muitos dizem que vão ser Escuta o pipoca e volta, as perna treme Os braços tremem, não é igual filme a situação Meu parceiro cai do lado e continua na sessão Pensa que é inocente, tão passando informação Culpa de olheiro, cuzão, perdi mais um dos meus irmão Não tô aqui pra perdoar, vou massacrar sem piedade Pois sempre serei o vilão pra essa falha sociedade Caveira, erga a bandeira, sangue no olhar guerreiro Na pura disposição, igual pitbull de cativeiro Paro pra recarregar, cheio de munição no pente O corpo vibra, circulando nas veias o sangue quente É o bop, somos os mais brabo do Rio É o bop, conhecido em todo o Brasil É o bop, nos chamam de tropa de elite É o bop, pra maldade sou o refite É o bop, somos os mais brabo do Rio É o bop, conhecido em todo o Brasil É o bop, eles tremem ao nos ver passar É o bop, com a maldade vou acabar Sempre frio na decisão da mole não, como na rinha Se for pra chorar uma mãe vai ser a sua, não a minha Psicológica é forte, é só pancada sem parar Eles tentam, continuam, mas não vão me abalar Tão frio quanto o inverno, você não vai escapar Te mando para o inferno, pois ali é seu lugar A bordagem é veloz, então preste atenção Se tá vivo, tem motivo, vai passar informação Então arma a rotaia que caia o caveirão A rajada é tão braba, nem sobra corpo no chão Agora cês entenderam, a farda preta é diferente Só ficam os capacitados, treinados eficiente Hoje esse morro é nosso, então não vai subir ninguém Meu jogo um de nós é guerra, então não vai sobrar ninguém Como um elo de corrente que não se rompe e é forte Unido todos por um caveiro até depois da morte É o bop, somos os mais brabo do Rio É o bop, conhecido em todo o Brasil É o bop, nos chamam de tropa de elite É o bop, pra maldade sou o refite É o bop, somos os mais brabo do Rio É o bop, conhecido em todo o Brasil É o bop, eles trenam ao nos ver passar É o bop, com a maldade vou acabar Somos os mais brabo do Rio Conhecido em todo o Brasil Eles trenam ao nos ver passar Com a maldade vou acabar Os criminosos tentaram escapar nos carros blindados Mas na estrada deram de frente com um bloqueio de policiais Que tinham cercado os acessos à cidade e as rotas de fuga Houve novos confrontos e dez bandidos foram mortos Outro criminoso entrou em um condomínio próximo Rendeu o porteiro e invadiu a casa de uma família Que foi feita refém A polícia cercou o local e o bandido foi baleado e morreu Nenhum refém ficou ferido Fim da tarde uma caravana de carros do IML Saiu de pararema levando os corpos dos bandidos Invoquei Tobia, sente a vibração São Paulo, Brasil, primeiro batalhão Respeita a tropa A paca é cinza, boina negra, isso é rota Invoquei Tobia, sente a vibração São Paulo, Brasil, primeiro batalhão Respeita a tropa A paca é cinza, boina negra, isso é rota Combatente guerreiro, lutando pra valer Nosso brago ecoa, para a terra tremer No solo sagrado marcharemos sem cessar Nós somos o primeiro, topias de aguiar O 970 é o ano da criação Desde o 970, tudo vando ladrão Somos sombras, o atormento, o medo materializado Deu de frente com a rota, chora Pede perdão pelos pecados São Paulo, nossa casa não se limpa com vassoura Nós de 762 e os mala de metralhadora Só que o guerreiro de rota é combatente especial A farda é temida e o armamento é o parão Invoquei Tobia, sente a vibração São Paulo, Brasil, primeiro batalhão Respeita a tropa A paca é cinza, boina negra, isso é rota Marca cinza, descendo a favela Pelotão de rota entre becos e vielas Bota, boina negra e braçal Não é game GTA, guerreiros da vida real Cupom e radio, uns palhaços de fuzil Houve isso uma explosão lá no banco do Brasil Tem ladrões e homicidas por todo lugar Mas não tem problema porque a rota também tá Intenso tiroteio, a dor na morte diz quem vai morrer primeiro Tipo guerra civil tem estralo de parafal 11 em Guararema vai e começa o funeral Corpos espalhados tem por todo lugar Então aviso IML que hoje vai lotar Pois o guerreiro de rota sai pra cumprir a missão E o prêmio de vagabundo é sempre vela e caixão Mas não é o objetivo, foi infeliz na sua escolha Era só se entregar, erguer as mãos e pique boa Conseguiu o conselho, aquele do se aprumajão Correu da CLT e meteu bronca ao bandidão Mas se querem nos ver mortes, não vamos nos contentar Queremos suas cabeças na mesa de jantar Invoquei Tobia, sente a vibração São Paulo, Brasil, primeiro batalhão Respeita a tropa A paca é cinza, boina negra, isso é rota Invoquei Tobia, sente a vibração São Paulo, Brasil, primeiro batalhão Respeita a tropa A paca é cinza, boina negra, isso é rota RUANDA! RUANDA! BRUANDA! RUANDA! RUANDA! Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Eu sou aquele que você não pode ser Eu não tenho dúvida no que tenho que fazer Eu entro de serviço e faço uma oração Peço pra meu Deus pra cumprir minha missão Sem baixas, sem perdas, nós vamos conseguir Mas se um ladrão morrer, pode crito ou nem aí Um dia acalmo sem nenhuma alteração O rádio em silêncio contrariando a previsão E o dia se seguiu até 3 horas da manhã Com boio preparado, de volta a base rotando De repente um grid, um prioridade no rádio Viatura diária, sob fogo encerrado Rápido como um raio, partimos pro local Cuidado redobrado, um vacilo é fatal Patrulha já formada, pronta pra seguir Na mente uma certeza, o ladrão não vai fingir Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Morro do Pacheco, vale do amanhecer Faltam poucas horas pro sol nascer Mas aqui não tem caçaço, aqui não tem arrego Eu sou um caçador e vejo o rastro do medo O ladrão já sabe, sem querer ele sente Sente medo da morte, eu invadi sua mente Aí ladrão perdeu, não dá mais pra fugir Sou rotanzeiro e agora eu vou te destruir Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rápido como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Assaltantes de banco, agido em todo o Brasil Pode vir de pistola, escopeta e fuzil Aqui no DF é ruim de invadir A gente troca tiro até o ladrão cair E se você não acredita, vem cá, experimenta Vou te mandar pra vala com a rajada de quarenta Arrotanta na área e vai cumprir a missão Seja no pombal ou na expansão A escolha é bem fácil, chora mãe do ladrão A escolha é bem fácil, chora mãe do ladrão Apagado como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado 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 Na escuridão da noite, no meio das trevas O COI progredindo, resgate na selva Dias a fio, no calor ou no frio Operações especiais, combatem o hostil Na escuridão da noite, no meio das trevas O COI progredindo, resgate na selva Dias a fio, no calor ou no frio Operações especiais, combatem o hostil Reparação constante, pra não haver erro Treinamento vibrante, o mal toma atropelo Orgulhos, comandos, polícia militar Operações especiais, é o COI que vão chamar Tenta sorte, facção, se acha que dá Fantasma tá na missão, pra te exterminar Fada camuflada, treinamento de guerra Operações especiais, COI na selva, impera Em 70, criado contra a guerrilha Terroristas tentaram e perderam a vida Nem tenta ladrão, pra você não dar É COI, caralho, é a polícia militar Na escuridão da noite, no meio das trevas O COI progredindo, resgate na selva Dias a fio, no calor ou no frio Operações especiais, combatem o hostil Na escuridão da noite, no meio das trevas O COI progredindo, resgate na selva Dias a fio, no calor ou no frio Operações especiais, combatem o hostil Cadeira, caveira, na guerra, na guerra Comandos na selva, é fera, é fera A presa nem vê, quando o fantasma assombra Honrando o brevê, ele vem pela sombra Camuflado, soldado, passa sem ser visto Quando aparece, é o fim do inimigo Nem viu, só sentiu, quando foi atingido Caveira, caveira, na guerra, na guerra Comandos na selva, é fera, é fera Caveira, caveira, na guerra, na guerra Comando na selva, é fera, é fera Na escuridão da noite, no meio das trevas O COI progredindo, resgate na selva Dias a fio, no calor ou no frio Operações especiais, combatem o hostil A polícia militar foi até a casa desse bandido E aí se encontraram dois mais drogas da terra Foi o certo, vuba F, capitão Aline É a polícia hoje, como sempre Mandando ver, impressionante Viadura cinza, quatro homens, quatro vidas Carca, cara fechada, sem sorrir pra vagabundo E os rocãs, passa pelas vielas, não adianta correr O droga é que te pega Viadura cinza, quatro homens, quatro vidas Carca, cara fechada, sem sorrir pra vagabundo E os rocãs, passa pelas vielas, não adianta correr O droga é que te pega Os drabos, os guerreiros, patrulhando até de manhã É o baep, as barcas cinza e as motos da rocã É o batalhão de ações especiais da polícia militar Tenta a sorte, se tentou, não vai dar No interior, na capital, o bagulho é louco, mano Sétimo baep, os polícia é insano Pros mala, somos tipo indigestão Mas também a segurança e o alívio pra população Se o crime não para, o baep também não Trinta e três, tá no preju, comemora a corporação É o combustível, apaga as luzes, fica invisível Todos por todos, a fração é indivisível Corra, lute nem que morra Sangue de Mike tá na veia Portanto, estude, corra E se quiser pertencer, tem que ter disciplina Mas se for só por status, nem tenta que a chance é minima Viadura cinza, quatro homens, quatro vidas Carca, cara fechada, sem sorrir pra vagabundo E os rocã, passa pelas vielas, não adianta correr Víadura cinza, quatro homens, quatro vidas Carca, cara fechada, sem sorrir pra vagabundo E os rocã, passa pelas vielas, não adianta correr Víadura cinza, quatro homens, quatro vidas Duas rodas é o cavalo de aço Canela preta na avenida, é escasso espaço Meia, meia, zero, cilindradas, não dá pra correr É o gladiador, moderno, armado, enrola o cabo da XP Ei, mãe, que a viadura não passa Ficou embaçado, QAP rocã O acesso é complicado Ao dar velocidade no deslocamento Adrenalina vai a mil na caça do mau elemento O objetivo será sempre chegar Quando a vista buscar Não dá chance pra crescer escavar QAP copom, veículo recuperado O indivíduo resistiu e já tá algemado Respeita a ultimidos brabo Aqui não tem ninguém brincando Sem chance pra vagabundo Damos na rua, patrulhando sem edição Sem retirada Barca cinza na calada Segue alerta, segue esperto Tipo um beatball de guarda É a caveira que vai rir na sexta-feira Garantindo a paz, a ordem Enquadrando as piqueira O Ministério da Saúde adverte Não troquem tiro, bomba reta Viadura cinza, quatro homens, quatro vidas Cargarra fechada, sem sorrir pra vagabundo E os rompãs, passa pelas vielas Não adianta correr Não tem uma beca de terra Viadura cinza, quatro homens, quatro vidas Cargarra fechada, sem sorrir pra vagabundo E os rompãs, passa pelas vielas Não adianta correr Não tem uma beca de terra E esses policiais militares Não aceitaram essa corrupção Por quê? Porque são dignos do fardamento que eles usam Então eu quero aqui parabenizar Os policiais militares do sétimo BAEP Por essa excelente ocorrência Onde não só prenderam um ladrão Como prenderam mais uma mulher com corrupção ativa Que ofereceu praticamente 45 mil reais Pra ser liberada Essa é a polícia militar que eu quero Essa é a polícia militar que eu me orgulho Parabéns, polícia militar do estado de São Paulo Flopé M Jota C Jota C Não importa o estado, camarada Não importa se é beco ou quebrada Vossilou mexendo com parada errada Vai pagar pós KPM essa pancada Chegou brabo de pistola e fuzil Sendo exemplo pros moleque do Brasil Amazona mais braba que tu já viu Atrás de bandido modo Max Steel Quis trocar teve a vida por um fio Duvidou, ela acertou, você nem viu Vibrou junto quando a caveira sorriu Adaptado no habitat e baixiu Se bater de frente não arruma nada Destravou, eu recarrego na levada O mais rápido daqui mandando bala Bandido vai pra cadeia ou pra vala Sem só cria, eu criado pro combate Preparado pro bloqueio e pro abate Sem me distrair por conta de biscate De um lado tem o corpo e do outro grátis Chegou brabo de pistola e fuzil Sendo exemplo por moleque do Brasil Amazona mais braba que tu já viu Atrás de bandido modo Max Steel Quis trocar teve a vida por um fio Duvidou, ela acertou, você nem viu Vibrou junto quando a caveira sorriu Adaptado no habitat e hostil Não importa o estado, camarada Não importa se é beco ou quebrada Vacilou mexendo com parada errada Vai pagar pois que a PM é só pancada Sem só cria, eu criado pro combate Preparado pro bloqueio e pro abate Sem me distrair por conta de biscate De um lado tem o bop e do outro grátis Vibrou A barca tá na pista pronta pra pegar ladrão Pesada, quatro mics, sempre atento na função O meu tirocínio vive sempre em alerta Focado na missão pra fazer a coisa certa Guerreiro taticano chega com a barca camuflada Giro apagado na viela ou na estrada De longe peba vê, sabe que é bom correr Não quer tentar a sorte, tá ligado, vai perder O guerreiro taticano é destemido e corajoso E a fama na rua é de polícia cabuloso Farda camuflada que espanta até o diabo No meio dos bandidos é sempre o mais odiado Então, vira de costa, mão na cabeça, abre besta a perna Prossigo a abordagem, faço sempre igual cautela Não olha pro lado, baixa a cabeça, fecha essa goela A perna tremendo, tô de atuar, a alma gela Lealdade, disciplina, honestidade, destemor Operação de risco, tático chegou Combate ao crime, nunca perco, vou atrás Polícia taticano destemido, é guerreiro audaz Lealdade, disciplina, honestidade, destemor Operação de risco, tático chegou Combate ao crime, nunca perco, vou atrás Polícia taticano destemido, é guerreiro audaz Mas se quer bater de frente, então tenta a sorte Aqui na força tática, só treinado e grande porte Quando a gente chega, é sempre pra resolver De longe já à vista, acho melhor tu correr 24 horas na rua, tô rodando pra pegar Ladrão e traficante, que na cela eu vou botar Viatura diária, apoiando na ocorrência Menos um marginal, eu assinei sua sentença E a nossa missão sempre servir e proteger Com raio e camuflado, conhecido PPT Tropa especializada, nossa segunda família Viemos preparado para combater guerrilha De 5, 5, 6, no contra e ponto 40 Nossa guerra diária, todo dia é violenta Sustentando o fogo, porque a vitória é certa Não cruza vagabundo, que a gente te acerta O guerreiro taticano chega com a barca camuflada Giro apagado na viela ou na estrada De longe peba vê, sabe que é bom correr Não quer tentar a sorte, tá ligado, vai perder O guerreiro taticano é destemido e corajoso E a fama na rua é de polícia cabuloso Farda camuflada que espanta até o diabo No meio dos bandidos é sempre o mais odiado Lealdade, disciplina, honestidade, destemor Operação de risco Tático chegou, combate ao crime Nunca perco, vou atrás Polícia taticano, destemido É guerreiro audaz Lealdade, disciplina, honestidade, destemor Operação de risco Tático chegou, combate ao crime Eu nunca perco, vou atrás Polícia taticano, destemido É guerreiro audaz É guerreiro audaz É guerreiro audaz É guerreiro audaz Beijo, pois eu digo a sua herói que pega pau aí Vou agora os presos Tão que me lembra que a terra Nágio vem como viatura da Rodoviária aí, irmãos de menino de moçura Quer a gente da rede? Quer a gente da rede? A 402, que aguarda ele? Policial variado! Policial variado! Que você? O policial variado? Colégio no local Essa situação não traz felicidade No rádio o Copom com mais uma brevidade Policial ferido, QRX aí Manda logo o reforço, nos ajude aqui Nessa hora os escolhidos sabem o que fazer Entende que ser Papa Mike é sobreviver Sobre a ocorrência não sabemos o final Às vezes vence o bem, às vezes vence o mal Sair de casa é mais um dia de trabalho No final do turno era seu aniversário Passaria trabalhando longe da sua filha Longe da sua esposa, da sua família Mas o dever o chamava e ele estava feliz Servir e proteger era o que sempre quis Ele não sabia o que aconteceria Que poderia despedir-se aquele dia Tchau amor, fique bem Amanhã eu tô em casa Se Deus quiser E ele quer, viu amor? Voltar pra casa, viu papai? Não vai te machucar Se o Senhor cair, Jesus vai te levantar Mamãe sempre falou Que quando o Senhor sai Não dá nem 10 segundos Jesus Cristo vai atrás Pra te proteger Te livrar do perigo E no outro dia estar comigo Amém minha filha Assalto a carro forte O copo empacou E pra lá as viaturas Correndo se deslocou Perto do QTH Saídas fechadas Marulho de tiro De fuzil e de granadas É aquele PM que saiu pra trabalhar Pra ganhar o pão Pra família sustentar Ele foi atingido E gritam com clareza Tiro na cabeça Sempre é fatal Naquele dia Não foi igual Viatura disparada Correndo pro hospital Aquele dia Não seria igual Papai se atingido Avisa Santa Casa Já deixa esperando Os anjos sem asa Barulho de sirene Lá no fundo ele ouvia A conversa que teve Mais cedo com sua filha E resolveu lutar Queria voltar Para sua casa Pra sua filha Pro seu lar Cirurgia complicada Bala alojada E a corporação Toda ajoelhada A família avisada Esperando o pior Mas sempre creia em Deus Porque Deus é maior De repente o silêncio Só ouvi os aparelhos Bateu o desespero O coração parou Pega o desfribilador E na segunda vez Ele ressuscitou Sua filha sorridente Disse que já sabia Que o papai do céu Nunca o abandonaria E o médico sentou Ficou admirado Disse que foi milagre E todo mundo calado Que era impossível Que uma bala Como aquela Alojada na cabeça Se não ficasse com sequela Ele saiu andando Agradeceu Jesus 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 A luz que o conduz Foi Jesus E foi Jesus Quantas vezes você foi atingido Não por uma bala Não por um tiro Não por um tiro Mas pelo mundo Quantas vezes o mundo derrubou você Quantas vezes as pessoas derrubou você E você não se levantou Você não tá de pé Ainda tem na sua cabeça Que Deus esqueceu de você Você tá aí perfeito Sem sequela Você pode caminhar Pense naquele que não pode Você pode enxergar Enquanto muitos não sabem o que é luz Dê mais valor na sua vida Dê mais valor em você Pense em você Defenda você Com Jesus Cristo no coração Deus abençoe vocês guerreiros